Salve Salve Família, é... Prende aqui um tutorial de como matar o arco Então assim... Você... Ele tá aqui na sua frente Você não vai bater com a espada Porque ele morreu Então você vem aqui, ó Escreva a barra É... Que eu... Criar uma barra E ele morre Obrigado também nesse tutorial